A Plataforma Cidadã Tempo de Avançar critica o discurso do Primeiro-Ministro sobre a situação na Grécia. A Plataforma, que junta o Partido Livre e os movimentos Manifesto de Refundação Comunista e o Movimento Intervenção em Cidadania, quer que Pedro Passos Coelho apoie a Grécia na União Europeia. Os subscritores da Plataforma acreditam que a Grécia poderá servir como catalisador para a inversão das políticas europeias seguidas até agora.